Calma, 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 não regule a sua TV, não sou o Rafael Cortez Babyliss, sou eu mesmo, o Marco Luque, num novo CQTS. Agora, Rafa, por favor, me desculpa, eu fui designado pra essa missão, eu com muito orgulho que eu vou agora fazer um CQTS com um dos caras mais excepcionais da nossa música popular brasileira, ele que é um cuti-cuti, que nem dizia Marcelo Taz, um cara incrível com vocês, eu tenho o imenso prazer de chamar aqui Caetano Veloso. Caetano, que legal. Pois é, legal pra mim, né? Meus filhos vão gostar de me ver aqui. Queria primeiro agradecer, porque todas as mulheres que eu peguei na minha universidade, foi porque elas vinham com aquele papo de baixo dos caracóis dos meus cabelos, era uma loucura, Caetano, obrigado, viu? Sou o Roberto Castro, que lançou pra mim, era o caracóis dos meus cabelos. A gente vai ficando velho e o cabelo vai ficando liso, vai se preparando. Xiii, vai ser. Caetano, dos palcos, você também trabalha fazendo músicas pra novelas, pra filmes, certo? Como é isso? É bom porque é encomendado, né? Aí você tem um pretexto pra fazer as músicas. O Chico Buarque já comentou isso com razão, é assim mesmo. E agora eu fiz essa do Bem Amado, junto com o Mauro Lima e até uma pá de gente. Quando que lança esse filme? Daqui a pouco, o filme já tá pronto. Dia 23 de julho, me disse a produtora. Um passarinho. Ó, tem um passarinho aqui que espero que não sopre tanto, que é a sua ilustríssima e digníssima... Empresária. Empresária. Tem o Tom também, filhão, tá aqui, né? Tom, vai lá, vai lá, Tom. Tom, vem aqui no meio. Só o Tom, filhão de Caetano. É... E aí, Tom? E aí? Cara, você não vai soprar, tá? Eu sei que você vai ficar coçando ali pra ajudar o paizão, mas não vai, hein? Tá bom. Então vamos começar mais um CQ Teste com Caetano Veloso. Tchan! Ficou... Eu adorei. O Rafa faz assim, eu fico tentando copiar ele. É... É um Rafa barroco, né? É um... Um Rafa rebuscado. É... É o seguinte, eu vou rodar aqui um... Depois eles põem... É um... Eu já vi na televisão. Aí você... Enfia o dedo. Tá. Eu enfio o dedo? É aqui na frente, pelo amor de Deus. Vamos à nossa primeira pergunta. Vamos lá. Rodei. Escolhi a modalidade, muito bem. Categoria História. Como se chama o período da história brasileira que vai desde 1937 a 1945? Isso é o quê? Segundo a República? Eu não me lembro mais. Eu não sei mesmo. No período de... De... É... Estado Novo. Resposta de Caetano Veloso está... Correta! Muito bem, cara! Puxou lá do fundo, hein? Mas isso aí é Getúlio Vargas, né? Mas quando Getúlio saiu da vida para entrar na história, né? Deu um tiro, se matou. Nós tivemos Juscelino, mas foi... Houve ameaça de quase golpe na entrada de Juscelino, mas depois ficou, Juscelino foi muito democrático. E quando veio o Júnior Quadro, o Júnior Quadro renunciou e daí isso abriu o caminho para a ditadura militar. A ditadura militar terminou sendo opressivo, um negócio terrível para nossas vidas aqui. Para mim, pessoalmente, para muitos dos meus colegas, foi de lascar. Me juntei com Gilberto Gil e Gal Costa, Maria Bethânia Jair, minha irmã, já veio de casa comigo. E terminou nascendo. De nossa parte, a resposta foi o que veio a se chamar de tropicalismo. Vamos então agora à pergunta de número 2. Vamos ver qual é a categoria. Vamos ver. Arte! Em qual dos joelhos está apoiado o cotovelo do braço que sustenta a cabeça? O pensador de Rodin. Rapaz, eu tenho que fazer. Tenho que tentar. Eu me lembro tanto da imagem, mas fico pensando que ele é assim. Ele tem uma torção. Eu acho que tem. Tem uma torção. Então é no joelho esquerdo. No joelho esquerdo, essa é a sua resposta? Me dá um pouco de agonia, estou com dor na lombar. Muito bem, resposta de Caetano. Eu penso muito. Resposta de Caetano, então, está... Correta! Joelho esquerdo, muito bem. Você é um pensador, né? Eu sou um fingidor. Vamos então à nossa terceira pergunta. Vamos ver a categoria que você escolhe. Mundo das Celebridades. Qual o nome da atriz que recentemente se separou do jogador Alexandre Pato? Isso, eu sou ruim nisso. Eu vou ter que telefonar. Vou ter que telefonar para a Preta Gil. Então, Pretinha, é... A única pergunta que eu não aceitei responder é... Qual o nome da atriz que recentemente se separou do jogador Alexandre Pato? Stephanie Brito. Stephanie Brito. Stephanie Brito. Stephanie Brito. Obrigado, Preta. Muito bem. Resposta correta. Eu estou por fora desse reparto. Todo mais... O Solidente pediu... Para entrar também no sabá, no sabá, no sabá... O grançô... Cadê o grançô? O dará o perfeito que não é... Quem, quem, quem... Tudo que está assim vem... Que o bateto ficará bem... Muito bom, muito bem. Se fosse o Rafa, estava melhor isso aqui, hein? Está vendo o Rafa? Está vendo? O Caetano também. Ele é seu fã também, tá? Conheço a fama musical do Rafa Nossa, ele vai agora arrepiar do dedinho do pé Aquela putz que ele tem de golfinho Então vamos agora com vocês Eu, você, ele, ele, eu, você, todos nós Para a quarta pergunta Aqui no CNTS, a quarta pergunta, vamos ver a categoria Ciências, que planeta vem depois de Saturno? Urano Jura? Juro que é Saturno, Urano, Netuno e Plutão Resposta correta Mas parece que Plutão não é mais, não é mais, né? Perdeu a... Não é mais o planeta? Perdeu o status de planeta Sua massa é pequena demais para ser um planeta, né? Isso é um preconceito, eu acho, né? Eu acho, temos que rever isso O cara tá lá junto com os planetas, falando Não, você é pequenininho, não é planeta Além de ser o último, é pequenininho Aqui na pergunta você pode escolher Ou você pega a pergunta coringa Ou você escolhe qual categoria que você quer que seja feita a pergunta, entendeu? A pergunta coringa, ela vale o dobro ou tira o dobro de pontos? Bom, como é bem provável que eu erre de qualquer maneira Eu escolho coringa Muito bem, a pergunta coringa é a seguinte Cultura geral, de acordo com a reforma autográfica, qual dessas palavras não tem mais acento? Alternativa A, asteroide Alternativa B, herói Ou alternativa C, troféu Pra mim todas teriam acento ainda Não sou favorável à queda de muitos dos acentos Uma das três Você escolhe a A, B ou C Já respondi, pra mim todas tem acento Pronto, agora é a minha opinião Vai ver que tá errado mesmo Mas eu perco mesmo É como eu disse que perderia É um jogo, é pra ganhar A, B ou C Se alguma não tiver, asteroide O Tom acha que é Mas eu sou contra Eu não sei, mas a gente tá tudo bem Vai dar um jogo A gente quer que você ganhe A gente dá Então tá bom, asteroide Isso Asteroide, a resta 312 pontos Muito bem, cara Foi muito bem, Caetano Um prazerzaço estar aqui com você Prazer pra mim Muito bom Eu gosto muito de ver, dou risada Quando vejo com os meus filhos Esse programa do Isada Bessa Dê um abraço no resto do pessoal Que tá na África e quem tá em São Paulo O Marcelo Tais eu conheço há muitas décadas já Desde que ele era magro Ele era magro E o ranking do CQTest é Em primeiro lugar, simplesmente Caetano Veloso Com 312 pontos E em último lugar, soltando a franga Ronaldo Esper com menos 134 pontos Acha tadpğa Acha Vanam E em continua Fala Logo Video Agora Boa